Salve rapaziada, aqui é o Nins, dessa vez galera, estou aqui no Insane.gg Rapaziada, um site de crash e upgrade de skins CSGO E agora chegou um novo modo aqui no Insane.gg Que eu dei o nome de Fogarell Fechou rapaziada, dei o nome de Fogarell É isso aí que tá aparecendo na tela pra vocês, fechou rapaziada Vou explicar com detalhes pra vocês como é que funciona, fechou É uma parada muito maneira, dá pra ganhar uma grana muito interessante Eu estou na minha outra conta da Steam e vou depositar uma grana do meu próprio bolso aqui no site Fechou rapaziada Pra você depositar aqui no Insane.gg, velho, é muito simples, cara É só você fazer o login com a sua Steam Depois você clica aqui em recarregar, velho Clicou em recarregar, você vai vir aqui em insira o código Você vai colocar Ninja30 pra você ganhar 30% de bônus Depois é só apertar Enter, vai aparecer a mensagenzinha aqui E aqui embaixo vai aparecer que você está ganhando os 30% quando depositar Aqui embaixo você coloca o valor, eu vou depositar 10 dólares do meu próprio bolso aqui no site, fechou E vou depositar pro cartão de crédito Vou clicar na opção que eu quero E agora vamos depositar que eu vou depositar essa grana e vamos que vamos, velho Aí rapaziada, depositei, velho Ó, depositei 10 dólares, ganhei 3 dólares de bônus O que que eu vou fazer agora, velho? Eu tenho 10 dólares aqui no site, eu vou fazer o seguinte, velho Eu vou escolher uma skin de 5 dólares aqui no site 5 dólares Ó, eu vou pegar uma parada interessante, velho Vamos pegar esse Fnatic, vamos pegar esse G2 Vamos pegar esse G2 E agora, rapaziada, eu vou pegar esse adesivo aqui da Team Liquid Beleza, eu comprei uma cápsula de adesivo, seria isso? Uma cápsula de adesivo e um adesivo Como é que funciona agora? Eu vou pegar esse meu daqui da G2 Eu vou fazer o seguinte, velho Vou pegar esse meu aqui da G2 Agora eu tenho que escolher um número Cada cor é um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 São 8 números Eu vou começar pelo número 2 Fechou, rapaziada? Eu vou começar pelo número 2 Tomara que ele não caia no fogaréu, velho Beleza, nenhum número cai no fogaréu a não ser o 3 Beleza, então ganhei Fechou? O meu número que eu escolhi não pode cair no fogaréu Multiplicou a minha grana, rapaziada E eu vou pegar Eu posso escolher de novo Agora eu vou escolher o 4 Vamos ver se dá pra mim entrar? Aí deu pra mim entrar Nossa, velho O 4 mostra muito o número que caiu no fogaréu E vai indo assim Fechou, rapaziada? Eu tinha ganhado na primeira Era pra mim ter retirado Era pra mim clicar em take Mas eu não cliquei Quis arriscar de novo Acabei perdendo Vamos que vamos, velho Agora eu vou no número 5, tá? Eu vou no número 5, velho Vamos entrar nesse número 5 aqui Vamos ver Beleza? Nossa, velho Foi muito certa a nossa escolha, cara Olha isso, cara Multiplicou a minha grana por 3.76, rapaziada Eu vou pegar isso aqui Olha aí Depois eu sei 10 dólares Tô com 18 já Mano, excelente mais Eu vou arriscar ela de novo Eu vou no número 2, velho Ah, eu vou no número 2 Se não abrir o número 2 A gente tá muito bem, velho Nossa, não abri o número 2, mano Já dobrei a minha grana aqui no site, velho Eu vou pegar, rapaziada Não vou arriscar mais E funciona assim Fechou? Olha isso Consegui uma laminite, mano Linda demais Depositei 10 dólares 13 com os bônus Tô com 23 E é isso, mano Você tem que escolher o número certo E ele não pode cair no fugaréu Fechou, rapaziada? E cada vez que você for arriscando mais E não for pegando Você vai multiplicando a sua grana Ainda mais, fechou? Olha só Se eu for arriscar a minha grana por completo Eu vou colocar a minha bluminite 23 dólares E eu posso ganhar até 2.961 Ou seja, se você quer arriscar muito Mano, você pode Você pode ganhar muita grana Mas eu não curto muito Fechou, rapaziada? E aí, vai multiplicando a sua grana Fechou, moleque? Mano, sensacional Fechou, rapaziada? Dá muito maneiro isso aqui Dá pra ganhar uma grana muito boa É só você acertar o número e ficar de boa Fechou, rapaziada? Mano, eu vou retirar essa bluminite aqui pra mim Vamos retirar essa bluminite Tá comprando aqui a skin Sobrou 20 centavos pra mim ali de saldo Vamos comprar alguma coisinha com 20 centavos Vamos ver alguma paradinha maneira Só pra gente Cara, vamos pegar alguma parada E vamos arriscar muito, velho Aqui, velho Vamos pegar esse aqui Esse adesivozinho E, cara, eu vou arriscar o máximo que eu conseguir Fechou? Eu vou tentar fazer esses 20 centavos Sei lá, velho Virar muita grana Beleza, rapaziada? Ó, minha skin já foi comprada Mano, eu vou começar no número 2 de novo? Como a gente começou lá no início? Tomara que não abra logo de cara, né? Vamos ver Ó, multiplicar por 3.76 Vai descer 6 Nossa Aqui, rapaziada Aqui em cima Você vai ver Quantas portas, entre aspas, vão abrir Fechou, velho? Aqui tá dizendo Ó, agora 4 portas vão abrir Aqui você vai ver quantos fogaréis vai acontecer Beleza? São 8 Agora é metade Fechou, velho? Vamos ver Se a rapaziada vai ganhar Olha, abriram 4 portas E só 2 caras ganharam Aqui você vê Beleza? E aqui tem os multiplicadores Beleza? Ó, agora 5 portas vão abrir Velho E isso você vai fazendo, cara Dá pra fazer uma grana muito interessante Fica ligado nisso aqui Enquanto as portas vai abrir Não vai querer botar muita grana Se muita porta vai abrir Beleza? Vamos ver quantas portas vão abrir agora Ó, uma porta só vai abrir, cara Então a tua chance de ganhar, velho É muito grande Mas também olha o multiplicador 1.07 Você só vai multiplicar a sua grana por 1.07 Mas é bem interessante Nossa, abrir o número 1, velho E também aqui no Insane.gg Tem o Crash Que, pô, velho Não preciso falar nada, né? Excelente o Crash aqui E também tem um upgrade de skins Fechou? Mano, eu vou entrar aqui na minha Steam Pra ver se já chegou a skinzinha Tamo só esperando Mano, excelente demais, velho Depositei 10 dólares e ganhei muita grana Excelente, rapaziada Olha, agora uma porta vai abrir só Se liga só Vamos ver quem é Número 1 de novo Ó, rapaziada Chegou a minha skinzinha Já apareceu pra gente aceitar Aí, chegou mesmo Aqui vamos Ó, mano Chegou o Star Trek Factory New, velho Excelente demais, velho A fatura do meu cartão Eu vou falar pra vocês Quanto é que deu, velho Deixa eu dar uma olhada aqui Quanto é que deu a fatura do meu cartão Não tá aparecendo Quanto deu Mano, acho que deu quase 60 reais, velho Foi por aí, velho E a Blue Nature Vale aí, velho Deixa eu ver 149 reais Uma Star Trek Factory New Velho, simplesmente sensacional Essa parada aqui do Insane E eu gostei muito, rapaziada Eu gostei pra caramba mesmo Dá pra pagar uma grana muito maneira E, velho Está aqui a Blue Nature Flote 0.06 Fechou, rapaziada Linda 5 pentes sensacional Vou conseguir pagar a fatura do meu cartão Tranquilamente E quem for Profitar aqui no Insane Mano, tira uma foto E me marca lá no Instagram Meu Instagram tá aqui na descrição Fechou Eu posto no Stories lá E me marca Antes que você pegar um profitzinho Fechou, rapaziada Que eu vou repostar Beleza Então é isso aí, rapaziadinha Insane.xg É um site excelente, velho Agora veio essa parada nova aí Do Fogarel É o Fogarel, mano O bagulho é Fogarel, velho Não tem jeito, velho É Fogarel Então vamos que vamos, rapaziada E, mano Só pra lembrar pra vocês, rapaziada Se você utilizar o meu código aqui no Insane Que no caso é um Ninja30 Fechou? Você pode participar de um sorteio De uma faca de 2 mil reais Você pode depositar qualquer valor Utilizando o Ninja30 Que você vai participar de um sorteio De uma talão aço azul Fechou, rapaziada? Mano, excelente Mas é só fazer o formulário O link do formulário está aqui na descrição Fechou, rapaziada? Pode dar o formulário Pode depositar a grana que você quiser E você pode fazer até 10 formulários Você pode depositar 10, 20, 30, 50 vezes Mas só pode fazer 10 formulários totais Fechou, rapaziada? Excelente demais Então vamos que vamos Então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui Tamo junto Valeu Fui Fui E aí Fui Fui Obrigado.